Fala pessoal, vamos lá, mais uma aula hoje, vamos assistir, acompanha comigo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Olha só, a gente vai fazer hoje uma breve revisão sobre frações, tá bom? Então espero que vocês acompanhem bem direitinho, olha só. Eu tenho aqui a seguinte fração, dois sétimos, todo mundo tá visualizando, né? Onde esse número que está acima do traço é chamado de quê? Numerador, e o número que tá abaixo do traço é chamado de denominador. Esse número, ele indica quantas partes serão pintadas ou comidas ou retiradas, certo? E esse número de baixo, dando uma dor, indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Analisa comigo, vamos supor que isso aqui é uma barrinha de chocolate, ela tá inteira. Aí, eu tenho que dividir em quantas partes? Sete, né? Então, tá dividido, visualiza, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes, confere? Aí, em cima, é a quantidade que eu vou pintar, ou seja, o que eu vou comer, né? Então, eu vou pintar. Então, isso aqui é a representação geométrica, certo? Representação geométrica dessa fração. Não é fácil? Numerador, denominador, numerador em cima, denominador em baixo. Numerador indica em quantas partes foram pintadas ou consumidas ou retiradas. E denominador indica a parte que foi dividida, certo? Tranquilão, né? Leitura. Como é que eu vou ler isso aqui? Eu leio o numerador normal, tipo dois e sete sétimos. Se aqui fosse dois e aqui embaixo um dois, então, dois meios. Se aqui embaixo fosse um três, aí dois terços. Se fosse um quatro, dois quartos. Se fosse um cinco, dois quintos. Se fosse um dez, dois décimos. Se fosse cem, dois centésimos. E assim sucessivamente, beleza? Tranquilão? Podemos ir adiante. E se por acaso aqui fosse dois sobre vinte e um? Então, dois vinte e um avos, certo? Revisando frações, tá? Como que eu represento isso aqui geometricamente? Olha só. Aqui, o numerador era menor que o denominador. E quando for ao contrário? O numerador maior que o denominador. Ó, eu pego. O de baixo, eu não acabei de falar que a parte vai ser dividida. Aí eu faço um, dois, três, quatro. Só que eu tenho que pintar as seis. Então, quer dizer que eu vou pegar outra barrinha e dividir em quatro partes de novo. Aí agora eu posso pintar as seis. Não posso? Confere. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa é a representação geométrica dessa fração, certo? Dúvidas? Não, né? E quando a gente entrar, tipo em porcentagem, ou fração com porcentagem? Tipo aqui, ó. Um terço de trinta. O que é que eu falei sobre o dia? No lugar do dia, eu substituo por multiplicação. Então fica um terço vezes trinta. Como aqui tem uma fração, eu coloco um aqui e aí. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, um vezes trinta, trinta. E três vezes um, três. Se der para dividir, você divide. Se não, para por aí. Então, trinta dividido por três, dez. Então, quer dizer que um terço de trinta é igual a dez reais. Tá bom? Dúvidas? Será? Aqui, equivalentes, frações equivalentes. Vamos supor que eu diga. Galera, encontrem aí algumas três frações equivalentes de dois terços. Lembra que eu falei que você pode encontrar tanto multiplicando quanto dividindo, né? Então, vamos achar três aqui multiplicando, que não dá para dividir esse número aqui, né? Então, vou multiplicar pela sequência dos números naturais, ó. Dois terços. Vou até colocar assim, ó. Vezes dois e vezes dois. Então, quatro sobre seis. Professora, se eu quiser utilizar essa aqui, pode? Pode. Mas eu vou utilizar a inicial, ó. Vezes três e vezes três. Então, seis e três vezes três, nove. São três que eu quero, né? Vou pegar a inicial de novo, vai dois terços. Aí, agora, eu multipliquei por dois, por três, agora por quatro, né? Vai por quatro e por quatro. Então, duas vezes quatro, oito. E três vezes quatro, doze. Então, meus amores, eu acabei de encontrar três frações equivalentes de dois terços. Então, quais foram elas? Quatro sextos, seis nonos e oito dozeavos, certo? Difícil isso? Não, né? E para finalizar, relembrando, comparação de frações. Então, toda vez que o denominador for igual, aí você olha o maior número em cima. Então, no caso aqui, quem é maior? Quatro ou dois? Quatro, né? Então, o sinal fica aberto para ele. Então, estou dizendo que quatro quartos é maior que dois quartos. Belezinha? Tudo certo? Lembrando, quando os denominadores são iguais, aí o maior, o que tiver lá em cima o maior, o sinal fica aberto para ele. Então, dois terços, dois quartos é menor que quatro quartos, certo? O sinal, a abertura do sinal sempre fica para um número maior. Aqui, para finalizar, quando os denominadores forem diferentes, você tem que deixá-los iguais. Tipo, aqui se eu multiplicar por cinco, aqui por cinco, aqui por dois e aqui por dois, será que eles vão ficar iguais? O que vocês acham? Vamos ver? Cinco vezes dois, dez. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes cinco, dez. E dez vezes cinco, cinquenta. Agora, quem é maior? Ó, tornei igual, então abandone o meu passinho. Quem é maior, cinquenta ou quatro? Cinquenta, né? Então, o sinal fica aberto para o cinquenta. Então, meus amores, missão cumprida. Então, revisei para vocês, espero que vocês estejam bem e tenham gostado, tá? Um cheirão e até a próxima. Tchau!